A Telefônica Celular e a Nokia vão colocar você na Olimpíada de Sidney com tudo pago e ainda por cima levando três acompanhantes que você vai escolher. Para participar, você só precisa comprar com muitas vantagens qualquer produto Nokia, nas lojas e agentes credenciados da Telefônica Celular. Assim, você concorre a três pacotes para ir a Sidney e ver as Olimpíadas com três acompanhantes. Vá correndo comprar o seu Nokia da Telefônica Celular. Você pode acabar nas Olimpíadas.